Yo Zalonita, sejam bem-vindos ao Laboratório de Zalon. No vídeo de hoje eu resolvi finalmente pagar a minha promessa de fazer um vídeo ensinando vocês a acertar os disparos de precisão barra skillshots. Vocês bateram a meta de like naquele vídeo lá que eu fiz em um dia. E eu atrasei um pouco porque eu queria trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então às vezes eu tenho que estudar alguma coisa, pensar em como vai ficar didático esse vídeo. Porque eu quero que vocês entendam perfeitamente e que isso mude o seu jogo, que isso faça o seu jogo ficar melhor. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês deixem seu gostei aqui. Pode deixar no começo do vídeo mesmo, não tem problema. Porque isso ajuda muito o canal a continuar, ajuda muito o YouTube a continuar divulgando os vídeos desse canal. Isso significa muito pra gente. Se você quer ajudar o canal, não tem melhor forma de ajudar o canal do que você deixando seu gostei. ou se inscrevendo caso você não seja inscrito do canal. Isso ajuda muito a gente. Então faça esses dois caso você não tenha feito ainda. Enquanto isso a gente vê aqui o mundo dando voltas, né? O mundo dá voltas. Bom, por que eu estou escolhendo o mundo pra fazer esse vídeo? Eu escolhi o mundo porque o mundo tem um skillshot que tem 4 segundos de tempo de recarga. Então é muito fácil você ficar spamando ela e ela custa vida, né? Ela não custa tanta coisa assim, até porque o mundo tem bastante regeneração. Então é uma skillshot que você pode usar bastante em sequência. E eu acho que a coisa mais importante do LoL é acertar disparos de precisão em sequência. Você tem que acertar vários disparos de precisão em sequência às vezes. E quando você acerta uma vez com o mundo, o cara tem lentidão, fica mais fácil acertar os outros. Então o mundo é um ótimo campeão pra você estar treinando disparos de precisão caso você não consiga fazer disparos de precisão da melhor maneira possível. E pra você treinar, não precisa você jogar contra jogadores. Você pode jogar contra bot, você pode jogar no custom. Se você pegar e começar a jogar uma vez por semana, sei lá, uma vez por dia, por uma semana, né? Jogar uma partida co-op com o mundo e tentar vencer só dando skillshot, só jogando facas no pessoal. Eu tenho certeza absoluta que em uma semana, né? Ou um mês, caso você esteja fazendo semanalmente, você vai estar melhorando bastante aí a sua taxa de acertos. Agora vamos para as técnicas. O que eu falo pra você fazer? Bom, tem dois tipos de pessoas no LoL. Tem as pessoas que usam flash no Dave... Não, brincadeira. Tem pessoas que jogam skillshots assim. Ó, presta atenção. Tá vendo aqui, né? A minha coisa. Olha o mouse onde está. Tem gente que joga o disparo de prisão assim. Ele coloca o mouse lá longe e joga. Então ele sempre joga assim. E tem pessoas que jogam aqui. Não me pergunte como, porque eu acho bem mais difícil você acertar. Mas tem gente que faz isso também. Então tem esses dois tipos de pessoas. Ambos os casos, é errado fazer assim. Por quê? Porque quando você dispara, né? Se você coloca lá na frente, você não vai conseguir seguir direito o adversário. Você vai ter dificuldade pra seguir ele se ele estiver se movimentando. Porque digamos que ele foi pra lá. Aí eu tenho que fazer um movimento assim. Eu não sei se eu vou conseguir acertar. Às vezes eu preciso só fazer um pedacinho assim pra pegar ele. E aí eu acabo não conseguindo seguir ele direito. Da mesma maneira se eu estiver fazendo assim. Por exemplo, eu peguei e dei um passo. Aí eu joguei pra trás o skillshot sem querer. E isso acontece muito. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, inclusive. Então a minha recomendação é que você use o disparo de prisão como se fosse uma habilidade target. Você aperta o Q. E aí você seleciona o adversário e aperta o botão esquerdo do mouse. Essa é a minha recomendação. Você vai clicar em cima do adversário. Quando você passa o mouse por cima do adversário, note que ele fica com uma bordinha mais vermelhada. Isso significa que você fez contato do mouse com ele. E que se você jogar qualquer habilidade nessa direção, vai acertar nele. Por quê? Porque ele está selecionado. Então ele que tem que desviar da sua skill e não você acertar no caso. Então você só precisa clicar em cima dele e ele que se vire pra desviar. Muitas vezes você vai estar acertando os skillshots por conta disso. Sério, de verdade. Porque muitas pessoas têm dificuldade pra desviar também. Tanto que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E outra coisa, se você está se movimentando com o campeão, você vai ter que pensar assim. Eu estou colocando o mouse lá longe e eu vou ter dificuldade pra eu continuar me movimentando. Por exemplo, eu estou andando pra cima. Aí eu vou ter que subir e eu perco a noção de onde eu estou. Mas se eu pego e clico no botão esquerdo, botão direito, aí eu clico no botão esquerdo, eu consigo jogar skillshots só clicando na cabeça do adversário, sem tirar o mouse e conseguir continuar caetando ele de boas. Então, principalmente campeão de alcance, no caso. Agora vamos fazer isso com o alvo móvel só pra você ter um pouco de noção de como isso vai funcionar. Vem cá, aranguejo. Na hora que o aranguejo está lá de boa, coloco aqui a mira vermelha, né? Então eu podia fazer assim, Cláudia. Tipo, jogar assim, ó, pá, pá. Tá vendo como eu erro bastante? Tá bom que eu estou trolando, tá? Mas tem algumas que não. Tipo essa, ó. Eu acho que no calor da treta é bem normal você estar fazendo isso. Por quê? Porque eu não estou selecionando ele. Eu estou jogando assim onde eu acho que vai acertar. Eu estou me guiando pela mira do LOL. Não estou falando que a mira do LOL é ruim, mas ela não é perfeita às vezes por conta da visão isométrica do LOL. Por exemplo, a visão isométrica do LOL significa que você vê o jogo de baixo pra cima, no caso, né? Como você pode ver, ó. Tipo, é como se eu estivesse inclinado, né? Olhando pro mapa do LOL. Ele não é visto perfeitamente por cima. Se ele fosse visto perfeitamente por cima, tá vendo essa torre? Você não ia ver a torre como um prédio. Você ia ver a torre como um círculo no chão. E aí seria mais fácil você jogar as que o shots usando, né? Essa mira. Por quê? Presta atenção. Olha só. A mira, teoricamente, tá passando por cima dele, mas não vai acertar. Por quê? Porque o jogo é feito por visão isométrica, gente. Então, se você colocar visto perfeitamente por cima, você vai ver que o skishot tá passando longe dele. Da mesma maneira que se eu pegar e jogar o skishot na parte de baixo, ó. Ele não vai tá passando por cima do bichinho, mas vai tá acertando mesmo assim. Entendeu por quê? Porque visto por baixo é mais fácil de acertar, justamente por eu ter uma noção maior do alcance do boneco, no caso. Outra coisa que você tem que saber. Pra acertar o skishot, nunca fique nos pontos cardeais perfeitos. Por exemplo, nunca fique no oeste. Nunca fique no norte. Nunca fique no leste. E nunca fique no sul perfeito. Quando você for jogar um skishot, joga na diagonal. Por que jogar na diagonal? Por que é mais fácil acertar assim do que acertar assim? Por que o LoL funciona com quadrados? Esse campeão aqui é um grande quadrado. Ele não tem quadradinhos menores fazendo essa mão, esse pé. Ele é um quadradão gigantesco, né? Provavelmente essa mão nem tá no quadrado, inclusive. E esse quadrado, quanto mais tank for o campeão, inclusive, né? Mais quadrado ele vai ser. Por quê? Porque campeões tank geralmente tem que absorver dano. Então eles tem que ser maiores mesmo. Porque senão fica difícil pro campeão tank pegar e conseguir absorver todos os skishots na teamfight. Se ele é pequenininho. Por exemplo, o Gnar. O Gnar, quando ele tá na fase bichinho dele, ele não toma dano. Então, quando ele cresce, né? Aí ele ganha um skishot gigantesco. Uma caixa de colisão, no caso, né? E gigantesco. Pra você conseguir tá absorvendo dano na teamfight. É pra isso que o tank serve. E isso facilita um pouco, né? O trabalho do tank, ele ser maior. No caso, o team aqui, você vê, ele tem o tamanho de um ADC normal. Olha a diferença entre um ADC e um tank. Tá vendo? É muito grande a diferença. É praticamente o dobro. Então, é basicamente assim que funciona. Quando eu disparo alguma coisa, eu também disparo uma caixa. Um quadrado. Você tem que entender isso. O LOL, ele não interpreta as coisas como se eles fossem, por exemplo, uma machadinha perfeita. Se fosse uma machadinha perfeita, ele nunca acertaria o cara nessa posição. Tá vendo? Ele não tá pegando. Tá passando direto. Mas ele tá acertando. Por quê? Porque a caixa de colisão do Cutelo, que é um quadrado que eu tô lançando no adversário, tá pegando bem na pontinha da caixa de colisão desse bichinho. Então, se eu tiver aqui, eu tô perfeitamente alinhado com ele. Então, se eu jogar pra cá, eu não acerto. Mas se eu der um passinho pra trás e jogar pra cá, na mesma posição, tá vendo? Eu acerto. É exatamente isso que eu quero dizer pra você. Por quê? Porque aqui, né, as caixas de colisão, elas não estão alinhadas. É um quadrado e aqui é um quadrado. Então, por exemplo, joguei aqui e acertei bem na pontinha de cima. Joguei aqui e acertei bem na pontinha de baixo. Aqui ainda tem como jogar um pouquinho mais na pontinha de baixo. Esse Skishot tá acertando nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha. Eu tô mirando nessa pontinha, tá vendo? Eu tô conseguindo acertar ele. Tem habilidades que tem caixa de colisão maior também e caixa de colisão menor. No caso, a caixa de colisão do mundo é uma das maiores que tem junto com o puxão do Blitz. E eu acho que é bom você tá treinando isso. Esses Skishots em posição perfeita, né? Oeste, sul, são muito difíceis de você acertar e é muito fácil de desviar. Por quê? O cara dá um passo pro lado, pronto, acabou. Aí você joga aqui e pronto, já errou. Porém, se ele tá na diagonal, aí mesmo que ele dê um passo pra baixo ou passo pra cima, ele vai ter que andar bem mais pra desviar desse Skishot justamente porque a caixa de colisão não tá alinhada perfeitamente e é fácil você acertar, pegar, sabe, a pontinha de uma com a outra. É justamente assim que você tem que pensar. Então, sempre que você for disparar alguma coisa contra o adversário, tenta jogar na diagonal. Nunca tenta jogar direto, né, por cima, totalmente por cima ou totalmente por baixo ou pelos lados. Mas tenta jogar quando você estiver no Nordeste, no Sudeste e assim a gente vai indo, ok? Então vai fazendo desse jeito que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar melhor aí seus disparos de precisão. Ênfase aqui, vamos recapitular aqui. Então, os campeões eles são quadrados, certo? Quando você dispara um Skishot, seja qual for ele, ele é um quadrado. Se você acertar o quadrado do adversário, você vai acertar ele também. Tem campeões que tem caixa de colisão menor, que nem, por exemplo, o Aronguejo que tá aqui. Ele tem uma caixa de colisão bem menor do que o Dragão, certo? Então, o Dragão, por exemplo... Ó, se eu jogar aqui, eu acerto o Dragão. Mas se eu acertar aqui... Deixa eu jogar aqui... Eu erro o Aronguejo. E ênfase, quando você for jogar uma Skishot, tenta sempre se posicionar abaixo do adversário. Se você estiver em cima, assim, é mais difícil de você acertar. É muito mais fácil você errar, justamente por conta do problema que eu falei pra vocês da visão do LOL, né? Ser colocada de baixo pra cima. Então, você tem uma posição bem melhor pra acertar. Então, sempre que você for jogar uma Skishot, tenta jogar abaixo do adversário. Nunca jogar acima dele, porque senão você vai errar. E sempre tenta clicar em cima dele. Tipo, no caso do Aronguejo, tá vendo? Ele ficou vermelho, eu cliquei. Tá vendo? É muito mais difícil ele desviar disso também. E nunca jogar a Skishot numa posição perfeita. Tenta sempre jogar a Skishot numa posição diagonal, que isso vai estar te ajudando a acertar ele. E aí, vai spamando, vai testando, vai fazendo o que eu tô fazendo com o mundo, coisa do tipo. Joga co-op, vai testando nos monstros. Aí, depois vai pras partidas pra você tentar realocar. Enfase que não faça isso que eu acabei de fazer, tá? Que é você pegar e clicar além do adversário. Porque senão você vai ter que ter uma movimentação de mouse maior. E tem chance de errar, justamente porque você não é perfeito, né? Você não vai conseguir pegar tudo só com o olho. E se você for usar a Conjuração Rápida, vai ser melhor pra você fazer isso também. Porque a Conjuração Rápida, ela vai... Pera aí, deixa eu ver como que era aqui, toda a parte pronta. A Conjuração Rápida, você pode simplesmente deixar o mouse em cima do adversário. Sempre que você quiser, né? Jogar um Skishot nele. Então, ficaria com mais ou menos o botão direito em cima dele, apertando aqui. É exatamente assim que funciona o Skishot. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais sucinto possível. Me desculpe se ele ficou longo demais. Mas eu quis explicar bem pra vocês como funciona isso aí. E desculpa também pelo atraso aí, Klan. Muito obrigado por estarem sempre comigo. Beijo e até o próximo vídeo do Laboratório.